Olá, crianças! Hoje eu quero mandar um beijo para todas as crianças que escreveram para a Tia Cris. Nossa, eu amo, amo quando vocês escrevem para mim lá nos comentários. Então, por favor, gente, escreve para a Tia Cris. Eu fico muito feliz. E hoje, nosso terceiro baú! O que será que tem no nosso terceiro baú, gente? Coloque agora o que você acha que tem no terceiro baú para a gente poder abrir e se divertir. Vocês também têm um baú? Quem tem um baú, uma caixa, uma gaveta, quem guarda os brinquedos num guarda-roupa, quem guarda os brinquedos numa sacola grande, escreve aqui. Sim, eu guardo os meus brinquedos! Então, agora nós vamos começar, mas primeiro eu preciso saber quem já escreveu aqui o que acha que tem aqui, no baú número 3. Um, dois, três! Rufi e os tambores! Acho que todo mundo já escreveu! Ah, que legal, que legal! Olha aqui! Ah, não acredito! Que sonho! É a máscara da Minnie! Gente, que gracinha! Olha aqui! Você põe e ainda faz alguma coisa! O que será que é? Gente, que gracinha! Tem um botãozinho aqui, ó! Olha só o botãozinho funcionando! Ela brilha! Nossa, que legal essa máscara da Minnie! Que brilha no escuro! Muito linda, gente! Olha esse lacinho, que fofo! Amei! Quem gostou da máscara, já deixa o seu joinha! Tá bom? Tcharam! Olha aqui o carro do Mickey! Que lindo! Olha só, pessoal! É um carro trailer! Que gracinha! Olha lá! Olha, tem uma rede pra descansar! Tem a toalha com os alimentos, sanduíche, melancia, pipoca, tem milho, tem linguiça, tem carninha! Ai, que lindo! Fogueira, pessoal! E olha aqui que bonitinho! Eu acho que isso aqui é do carro! Vamos ver onde que fica? Ele abre dos dois lados! Ah, aqui é uma piscininha, ó! Que fofo! Ai, tem uma geladeira aqui dentro! Olha lá! Uma geladeira com a orelhinha do Mickey! Olha ali, que legal! Olha a carinha do Mickey aqui! A mãozinha do Mickey! Com a luvinha! Ah, não falei que eu ia achar? É uma cadeira pra tomar sol, mas tem uma sombrinha linda, ó! Com as orelhinhas do Mickey! Do Mickey e o da Minnie, né? Muito lindo, gente! Já pensou pra você ter um caminhão desse de verdade? Você vai assim, estaciona na beira da praia, Daí você tem a sua mesa de piquenique Do outro lado tem a piscina E ainda dá pra escorregar aqui, ó! Vup! Ah, que delícia, hein? Nossa! Que legal esse brinquedo! Amei! E quem gostou já escreve trailer do Mickey! Tá bom? Isso! O que mais que tem aqui dentro? Uhul! Não acredito! É da Minnie! E da Margarida! Ah, olha aqui os amiguinhos deles, gente! O Fígaro e aquele passarinho, o Cucu Louca! Hahaha! Que gracinha! Olha esse laço! Será que tem alguma coisa aqui dentro? É lindo, hein? É um caminhão! Um caminhão da Minnie! Será que abre? Deixa eu ver! Abre, gente! Abre! O que será que tem aqui? Ah, é assim! Não acredito! Olha quantos móveis! Que gracinha a cama! Olha aqui! Com bolinhas! Mais uma caminha! Oh! São as duas amigas! E aqui? Televisão! Que bonitinha! Ela muda a cena! Ó! Vocês querem assistir a Minnie? Ou vocês querem assistir a Margarida? Hahaha! Que legal! Que gracinha! Tela do computador, gente! Olha o teclado! Ó! O que mais? Olha só o que será isso! Ah! Isso aqui é como se fosse um balcão! Um espelho! E a Minnie! Que gracinha, Minnie! Fofa! O que mais? Uma cadeirinha para a Margarida! E um computador, um laptop! Para uma das duas, quem precisar, usar esse daqui! Olha que lindo! As cadeiras das amiguinhas! Muito legal! Muito legal! Gente, olha que gracinha! Como eu montei o quartinho delas! E ainda falta essa cadeira giratória! Olha que linda essa cadeira, gente! Tem coração no meio, tem lacinho! Olha que fofinha! Ainda tem essa parte aqui, ó! Que é o balcãozinho! Ou uma mesa redonda, bem bonita! É um mini escritório! E o laptop! Olha que gracinha! Tem até um lacinho! Que fofura! Vamos colocar aqui! Isso mesmo! E quem gostou do caminhão da Minnie, já deixa o seu like! Uhul! Vem cá, Minnie! Ai, que gracinha, gente! O vestido da Minnie de babadinho! E olha só esse balão! Que lindo! Nossa, que amorzinho! As roupinhas da Minnie são só na frente, gente! Atrás não vem! Mas também é como se fosse um alhozinho aqui, né? Olha que gracinha! Linda! Quem gostou dessa Minnie, escreve Minnie! Isso! Opa! Uma coisa grande aqui, fofinha! O que será? Gente! É o Zé Carioca! Que lindo! É um personagem! Ele nunca vem no momento da criança! É a primeira vez! Tudo bem, Zé Carioca? Com o Paco, Paco, Paco! Com o Paco, Paco, Paco! Eu sou o Zé Carioca! E moro no Rio de Janeiro! Eu sou o Zé Carioca! E moro no Rio de Janeiro! Eu estou muito feliz, Zé Carioca! De vir aqui conhecer você e as crianças! No momento da criança! Ai, que lindo! Olha, gente! O robinho dele tem três cores! Que legal, Zé Carioca! Muito obrigada, viu? Você é joia! Eu sempre li o seu gibi quando eu era pequena, sabia? Eu me divertia muito, porque você é muito engraçado! Com o Paco, Paco, Paco! Com o Paco, Paco, Paco! Nossa, gente! Quanta coisa que será que tem aqui dentro! Nossa, deixa eu ver! Olha! Que lindo! Um carro esportivo da Minnie Mouse! Olha que fofura! Lindinho! Vamos ver se corre bem! Eeeh! Tem molejo, gente! De novo! Tem molejo! Vocês estão vendo como que ele... Olha lá! Olha que gracinha! De novo! Que fofo, Minnie! Gente, vocês estão gostando do baú da turma do Mickey? Que legal! Então já deixa o seu joinha! E também já vai falando qual é o próximo baú que você quer que a Tia Cris faça! Tá bom? Deixa a sua sugestão! Tcharam! Pateta! Pateta! Gente, olha que lindo esse Pateta! Ele é grandão! Pisadinho! Super bem feito! Gente! Amei esse Pateta! Ele está caçando borboletas! Que lindo! Olha! Ele é tão divertido! Quem mais? Vamos lá! Ai! Que coisa mais do Mickey com agora bebê, gente! No carro de corrida! Olha aqui as estrelinhas! Ó! Olha aqui as estrelinhas! Faz barulhinho! Aí! Que gracinha, Mickey! Ó! Que fofura! O que é isso? Nossa! Uma coisa grandona! Olha uma lancheira do Mickey! A casa do Mickey Mouse! Gente! Que lancheira bonita! Ó! Não tem nada dentro, mas dá pra gente levar lanchinho na escola! Nossa! Eu não tinha uma dessas quando eu era pequena, gente! Que bonitinha! Muito bem, Mickey! Linda a sua lancheira! O que mais? O que mais que tem da turma do Mickey? Um laço! Da Minnie! Olha! Esse daqui que as meninas colocam na cabeça quando elas vão lá na Disney! Disney Parks! Ah é! Eu comprei pra minha filha quando a gente foi lá! Isso mesmo! Que gracinha, né gente? Tudo isso é da turma do Mickey! Ok! É da Minnie esse lacinho! Muito fofo! Tcharam! O Pato Donald! Uhul! Tá com o troféu na mão! Que lindo esse Pato Donald, gente! Ele é pesado! Olha! Super forte! Dá pra brincar bastante! Tá segurando o troféu! E o troféu sai, viu? Quer ver? Ó! Ele sai! Que lindo, né? Tcharam! O que será que tem aqui agora? Olha! Que lindo! O Pateta no avião e tem balinhas! Ó! Que legal! Gente, olha a folga do Pateta! A barriga dele! Vamos ver se liga! Eeeeee! Eeeeee! Uuuu! 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 Eee! E aí Pateta! Isso é muito engraçado, amiguinho! Ha ha ha! O que que é esse negócio grandão aqui, quadrado? Deixa eu ver! Ha ha ha! O ônibus do Mickey! Gente, sabia? Eu e o Heitor sempre, a gente gostava de olhar na loja esse ônibus aqui. Então, é muito engraçado, porque é assim, ó! Você põe, você fecha, né? Aí, você mexe a mãozinha aqui, ele abre, ó! Ó, que legal! E daí as pessoas que estão aqui escorregam! Quando tiver um personagem pequeno, se é que vem um personagem pequeno, eu vou colocar aqui pra vocês, a gente vê eles escorregando, tá? É bem divertido! Ó, é um ônibus escolar, olha o lápis! Que fofo! É, bem legal! Pare! Pare! Ai, que linda essa mãozinha! Próximo! Bandeirinho! Ó, dos amigos! Pato Donald, Pateta e Mickey Mouse! Legal! Tcharam! Ai, que gracinha, Margarida, gente! Que amor! Olha só, segurando um balão! Que gracinha a roupinha dela! Eu vou deixar as duas amigas perto, a Margarida e a Minnie! Que gracinha! Que mais, que mais, que mais? Olha, que legal! É um ski do Mickey! Aqui as orelhinhas do Mickey! Uau! Desce a montanha, gente, ó! Ai, que delícia! Que lindo! O que mais, que mais? O espelhinho! Olha que espelho bonito! Tem a Minnie desenhada aqui atrás! Que gracinha! Olha só, com laço e tudo! E tem as torres do castelo aqui do ladinho! Que lindo esse espelho! Gente, esse baú tá maravilhoso! Tem um monte de surpresas da turma do Mickey! Olha essa bolsinha! É uma bolsinha da Minnie! Ó, que fofura! Dá pra levar coisinhas quando vai passear e segurar aqui! Lararara! Lararara! Que amor, né? Quanta surpresa! Que legal! Que mais? Olha! Olha só que grandão! É grandona! É uma casa! É a casa do Mickey e da Minnie! Olha aqui! Aqui é onde coloca as cartas! Olha que legal! Caixa de correio! A portinha é de madeira! E tem a carinha do Mickey aqui! Olha só que fofura! E essa aqui é da casa da Minnie! É a janela! Olha como é de menininha! Cheia de coração! Florzinha! Vamos virar! Tcharam! Ah! Aqui o Mickey senta pra assistir televisão! E tá passando o Pato Donald! Ó! Tá vendo que gracinha? Tem até o chinelinho dele ali! E aqui a Minnie faz comidinha! Olha o bolo que tá lá no forno! Gente! Que maravilhoso! E ele abre de verdade! Olha lá! Uhul! Ai, dá pra fazer chazinho! A gente aperta e ele abre, eu acho! Deixa eu ver! Aí! Olha lá! Ai, que gracinha! E a geladeira? Será que tem coisa lá dentro? Ah! Olha só! Ai, que brinquedo lindo! Ah! Ah! Casa da Minnie e casa do Mickey! Nossa, gente! Quanta coisa! No baú da turma do Mickey Mouse! Ai, quanto brinquedo lindo! Vocês estão gostando, gente? Então deixa o seu like e não se esqueça de dar a sua sugestão pro próximo baú, tá bom? Tcharam! Vamos continuar! O que mais que temos aqui? O que é isso aqui? Gente, os livrinhos do Mickey! Os livrinhos do Mickey sempre aparecem nos nossos vídeos, né? Ai, eles são muito lindos mesmo! Vou despejar! Uhul! Que legal! Ai, que fofura! Olha só! Que bonitinhos! Ai, eles merecem! Porque eles são muito lindos! Olha aqui o livrinho das cores! Do piquenique! Dos animais! Vamos desenhar! Mãos que ajudam! Vamos, vamos! Formatos! Opostos! Coisas favoritas! Conte conosco! E tamanhos! E também cores! E viagem! Ah! Eu vou contar um rapidinho pra vocês! Deixa eu ver qual! Vou contar... Essa aqui é dos animais! Ó! Que fofinho! O deserto é o lar de muitos animais! Você pode me mostrar onde está o coelho? Onde está o pica-pau? Onde está a cobra? E onde está a tartaruga? Sim! A floresta é muito quente! É um lugar bem úmido para se viver! Você pode me mostrar onde está o macaco? O tamanduá? Uma cobra... Uma cobra... Sapo... E araras! Legal, gente! A Antártica é fria e gelada! Você pode me mostrar onde estão as focas e os pinguins? Muitos animais vivem na floresta! Você pode me mostrar onde está o alce? Legal! A praia é cheia de água e areia! É muito divertida! Você pode me mostrar onde está a tartaruga, os golfinhos e as baleias! Ah, e também as gaivotas! Uhul! Ai, que lindo esse livrinho dos animais, né, gente? Mostra nos lugares onde eles moram! Uhul! Ah, olha aqui! Maravilhosa! Uau! Olha essa Minnie, gente! Olha esse vestido dela! Tem as flores encravadas aqui no vestido! Tudo bordado! Que lindo! E se você aperta aqui, ó, ela brilha, ó! Ó! Ai, que gracinha, Minnie! Que linda! Amei essa Minnie! E o que acontece se a gente apertar essa florzinha aqui? Olá! Toca uma flor em qualquer parte! Ó! Ó! É floralmente lindo! Muito fantástico! Uau! Quantas cores! Quantas cores! Gente, que linda! É fantástico mesmo, Minnie! Uhul! Gente, eu tô amando esse baú do Mickey! Ai, olha a Minnie quando era pequenininha! A bebezinha que fofura! Uhul! Que gracinha, gente! Que fofinha! Ai, que mais, que mais! Coisas pequenas! Ah! Um espelho com a margarida! E também uma cadeira pro Mickey! Lindas, hein? Uau! Que mais? Que mais? O Mickey! Que bonito! Grandão! Que charmoso, gente! Ele fica em pé sozinho! Lindo esse Mickey! E o que mais tem lá dentro? Ai, o Mickey bebezinho! Ai, que grossinho! É companheirinho da Minnie, gente! Eles eram amiguinhos desde pequenininhos, sabia? Ai, que fofura! Que lindo! De macacão! Que amor! Que mais tem aqui? Ai, que bonitinho o carrinho da Minnie pequena! Olha, ela tá concentrada! Olha a carinha dela! Acho que ela quer ganhar essa corrida, gente! Vocês viram? O carrinho dela é o número 89! Vamos ver se corre? Ó! Uhul! Super veloz! Nossa, ele desliza praticamente! Legal! Que mais? Tá acabando, eu acho! Olha! Ai, eu já sei! Essa aqui é a casinha do Pluto! Ela fica lá junto com a casinha do Mickey e da Minnie! É que separou lá dentro do baú! Vamos ver, acho que encaixa aqui, ó! Isso! Aí fica as três casinhas! Olha que gracinha! Tá escrito Pluto! Ai, que amor! Tem até um ossinho lá dentro! E também tem a vaselinha de pôr o papá do Pluto! Olha lá! Olha lá! Que legal! Tcharam! Um skate maneiro! Do Pato Donald, do Mickey e do Pateta! Ó! Sensacional, hein, gente! Vamos ver! Vai lá, Mickey! Isso! É! Muito lindo! Que mais? Que mais? Que mais? Olha, isso aqui é uma... Ai, que bonitinho, ó! É uma cabana de fazer camping! Aí você... Tipo uma barraca, ó! Tá vendo? Tem até as nervuras do pano! Aqui, ó! Tá vendo aqueles furinhos? É a lua! É quando tá de noite! E aqui, quando vai amanhecendo! Tcharam! Bom dia! De noite, a lua! De dia, o sol! Que amor! Muito linda essa barraquinha do Mickey! Que mais? Olha! Prisilinhas da Minnie! Que gracinha, gente! Ai, acho que o seu cabelinho vai ficar lindo com essas prisilinhas, não é mesmo? Que fofura! Ai, que gracinha! O que mais? Tá acabando! Tá acabando! Uma bolsa! Eu acho que é da Minnie Grande! É, com certeza! Olha, encaixa direitinho! Ai, que charme! Tcharam! Ai, o nosso amiguinho lindo! O Pluto, gente! Ai, ele tá com uma carinha de bebê! Olha só! Que gracinha, Pluto! Ainda bem que ele apareceu! Tava sentindo sua falta, amiguinho! Ai, 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 ai! Boia, boia, boia nos braços e tá com aquele negócio nos pés! Quem sabe o nome disso daqui? Escreve nos comentários! Começa com o pé! De? Escrevam lá! Que a Tia Cris quer ver quem sabe o nome disso aqui, tá? Legal! Ai, agora acho que é o último, porque tá tão vazio o baú da Tia Cris! Ah, mas é bem grandão! Ai, pesado! Nossa! Dominó, Mickey e seus amigos! Gente! Eu vou abrir, eu vou abrir! Vamos ver, vamos ver! Ai, que gracinha! É um dominó grandão! Uau, que amor! Olha como ficou colorido o nosso vídeo hoje! Olha que baú maravilhoso da turma do Mickey Mouse, gente! Ah, o baú já tá vazio! E quem gostou desse super baú da turma do Mickey, deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de dar a sua sugestão para o baú número 4, tá bom, gente? Então tá bom! Até o próximo baú, pessoal! Tchau! Clique pra assistir mais um vídeo legal! E na bolinha, pra se inscrever no canal! E na bolinha, pra se inscrever no canal! E na bolinha, pra se inscrever no canal! Obrigado.